Para se destacar hoje em dia, mesmo em um ambiente de muita concorrência, você precisa ter um diferencial. Não tem problema você entrar no mercado que já tenha outras concorrentes fazendo, desde que seja diferente, desde que você tenha um diferencial e que os clientes percebam esse diferencial e que possa ser esse o seu gancho para crescer mais que os outros.